Na saída da escola eu vi um bagulho bolado As novinha do terceiro deve tá dando pra caralho Tá com o xerecão rachado Você sabe que eu quero, eu sei que tu também quer O corpo falar sozinho deixa explícito né Sua buceta tá babando e meu piro já tá em pé Então como é? Vai ou não vai transar mulher? Então como é? Vai ou não vai transar mulher? Tá com o xerecão rachado Caralho As novinha do terceiro deve tá dando pra caralho Deve, 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 deve tá dando pra caralho Deve, tá dando pra caralho Tá com o xerecão rachado Deve, 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 deve tá dando pra caralho Deve, tá dando pra caralho Tá com o xerecão rachado Fatus tenta com tenta com tenta com tenta com força vagaba No piro dos camaradas 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 Aê, ouve um pouquinho aí Pra ver se te dá uma inspiração Pra você fazer uma igual Ou chegar perto